fala galera beleza hoje está aqui no beco do batman e hoje vamos com a gente conhecer um pouquinho dessa cidade a potent argument in favor of international bom galera o beco do batman ele foi batizado assim porque tinha um grafite do batman há muitos anos atrás e depois se tornou um lugar cheio de grafites aqui em são paulo muito legal como vocês vão ver no vídeo e até hoje tem até visita monitorada que é bem muito gringo muito turista e é isso vamos lá e e e e e e O que é isso? Eu não consegui finalizar o vídeo lá na Vila Madalena, eu estou finalizando aqui de casa, fiz esse vídeo em um formato mais curtinho, 2 minutos e meio, 3 minutos, mostrando um pouquinho da Vila Madalena, no caso o Beco do Batman. Espero que vocês tenham curtido, se vocês gostaram, dá o like aqui, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente crescer, continuar trazendo conteúdo, novidades. E me desculpem as últimas 3 semanas que eu não postei vídeo, mas eu estou reformulando o canal, vai vir muita coisa nova, vai vir muita coisa de humor, espero que vocês gostem, se divirtam. E é isso aí galera, e você, já errou hoje? Falou!